O que nos interessa é pensar essa natureza que foi apropriada, que permitiu relações e vínculos desses grupos originais e que chega, claro, que o colonizador e depois chegam os trabalhadores trazidos da África e aí se misturam e mescam grupos diferentes. Esses grupos, então, estão mediados, claro, por essa tradição cultural que trazem na sua origem, mas também por esse vínculo com a natureza. Então, essa mediação da sociedade com a natureza, para mim, é fundamental para ler esses grupos, essas populações tradicionais. Então, o que nós estamos vendo é que esses grupos, eles têm inserções diferentes, mas, comungando da leitura do José de Souza Martins, eles estão, de maneira geral, não só os caissaras, mas essas populações camponesas, incluídas de maneira precária, marginal e subalterna na sociedade brasileira. Esse é um elemento muito unânime para uniforme ou comum entre esses grupos. Se a gente pode pensar que o camponês, essa categoria de camponês, ela tem muitas fragilidades, exatamente porque incorpora grupos muito distintos, no fim, tem isso que é muito igual, que é reunir grupos subalternos, incluídos de maneira muito precária na sociedade brasileira. E aí é o dilema interpretativo para nós na própria definição do que seja caissara, como estava posto no dilema para definir o que era quilombola, já que muitos não se identificavam até mesmo com o termo. No caso dos caissaras, não se coloca mais aquela lógica da reprodução social. E aí nós, às vezes, devemos mudar a nossa própria conceituação do que seja a população tradicional, para que eles não tenham mais obstáculos ainda para a sua reprodução e para a sua identificação mesmo pelo próprio Estado, pelas políticas de Estado, para terem um apoio estatal. Porque, às vezes, nós estamos lendo essas populações tradicionais como se elas estivessem alijadas desse mundo moderno, e não é o que a gente vê nessas comunidades caissaras. E aí o grande dilema que se coloca é como que eles vão se reproduzir, como que podemos também conceituá-los a partir da sua reprodução. Se eles já não coletam, que era também uma característica importante deles, não realizam agricultura, não pescam, não criam mais os animais. Então, o que os define como caissaras? Aí que é a grande questão. Para mim, o que os define como caissaras é a sua simbologia e o seu vínculo com o mar. Então, nós temos aí um elemento que é de cunho eminentemente cultural, mas que está mediado por elementos de uma perspectiva eminentemente também econômica, mas também política, para pensar o que são esses sujeitos. Isso nos aponta o quanto que a geografia agrária que vai ler essas populações não pode ficar mais só naqueles marcos para ler populações camponesas que estavam descritas lá pelo José Vicente Tavares dos Santos, num texto que tem mais de 30 anos. que é um texto que, claro, tem uma contribuição enorme para ler as características do campesinato, mas que não resolve esses dilemas que são importantes para nós discutirmos o que seja o caissara, o que seja o quilombola, o que seja o ribeirinho, o que seja o caboclo, o que seja o pantaneiro, o que seja o pescador no Brasil, o que sejam esses grupos tradicionais no Brasil. Muito obrigado. E eu vou falar em um contexto um pouco mais general, desde o ponto de vista, quais são algumas das questões que caracterizam a ruralidade na América Latina. E, por suposto, que farei um pouco mais de ênfase em o que acontece com respeito a como vivemos os problemas atuales da ruralidade em países mais do norte do continente, concretamente em México. Bem, uma questão sumamente importante, a partir da qual eu enmarcaria que acontece hoje em dia em os espaços rurales de América Latina, tem que ver, basicamente, a partir de duas situações. A primeira de elas, de uma crise generalizada da agricultura e das atividades primárias que se apresentam em quase toda a América Latina, a partir dessa gran crise que marcou o capitalismo internacional nos anos 70 e que teve um efeito devastador para as economias nacionales, praticamente, de toda a América Latina. Então, essa é uma situação que, desde o ponto de vista, marcou um hito e marcou um parteaguas, a partir da qual as condições de pobreza e de marginalidade que ocorrem no campo latinoamericano tomaram um lugar que foi muito difícil de erradicar. Há alguns países que têm tenido um pouco mais de êxito que outros, mas é um marco general. Quando se fala do campo latinoamericano, se fala de um campo marginal e de um campo onde priva a pobreza como uma norma entre seus habitantes. Bom, essa é uma questão a partir da qual eu enmarcaria. A segunda questão, na qual eu destacaria de que acontece hoje em os âmbitos rurales dos distintos países latinoamericanos, que tem que ver com um ciclo em que estão desenvolvendo uma série de transformações muito rápidas e que tem que ver, sobretudo, com o dinamismo que está adquirindo o capital na organização, nos patrones de organização de cada um dos âmbitos rurais. Outro aspecto, desde o ponto de vista, que, ao menos, em meu país e em alguns outros de América Latina, está presente e que marca muito a atualidade dos territórios rurais, tem que ver com a questão da violência social no campo. Hoje em meu país vive uma situação muito trágica, muito difícil, onde a violência social, representada fundamentalmente por a produção de narcóticos, está exerciando uma pressão muito intensa e tem que ver com processos de despoblação de zonas muito amplas. Sobre todo, este tipo de proliferação, neste caso do narcotráfico, nos medios rurales, no caso do meio rural mexicano, penetra muito facilmente debido ao nível de pobreza da população. Em meu país tem um dito muito comum, que quando os narcotraficantes chegam e se instalan nas comunidades rurales, planteam a os habitantes, bueno, tu queres plata ou plomo, o que queres? O sea, tienes que entrar forzosamente e a gente, muitas vezes, debido a seu nível de pobreza, entra necessariamente a estes circuitos de la produção. Há políticas públicas, uno não pode negar que existem políticas que os governos se han interessado em enfrentar esta situação com a que comecei a minha conversa, de uma situação generalizada de a pobreza e a marginalidade. Sin embargo, a mobilidade ou a presença do capital é muito forte e, mesmo que existem essas políticas públicas dos governos nacionais, continua a penetração do capital. O país, México, forma parte de um bloco regional que, em primeira instância, deveria ponernos felizes porque, então, vamos a ser socios de uno, do país mais rico do mundo e do outro que é um pouco menos rico, Estados Unidos e Canadá. Sim, mas, no termos do sector agrícola é sumamente desventajosa a produção. Por exemplo, nosso país é um país que vive muito da produção de maíz. Hoje em dia, o maíz é mais conveniente importá-lo dos Estados Unidos que producí-lo em México. Por quê? Porque nos Estados Unidos têm um subsídio muito alto para a produção do maíz, para os combustíveis, para as semillas, enquanto que o nosso país não está tanto. Eu já trataria de ir aqui, cerrando, para mim é muito complexa a situação no meio rural latino-americano, onde a questão da autonomia das populações nativas na gestão dos seus próprios territórios é algo que ainda tem dificuldades muito fortes. Uma coisa é o discurso que um como estudioso e como profissional da geografia rural pode plantear e outra coisa é a realidade. Eu mencionaba que uma das questões importantes que sofre hoje nosso meio rural tem que ver com a explotação verdadeiramente irracional e acelerada dos recursos naturais. Hoje em dia parece ser que aqueles países que se vanagloriam de ser países onde o cuidado do meio ambiente é sua parte central estão praticamente expoliando outros territórios na América Latina e me refiro a proliferación das empresas mineras canadenses em quase toda América Latina. Nós, como geógrafos, por aí eu escuchaba os companheiros que trabalham na questão da geografia radical de América Latina que tem que passar a acção. Eu também acho que somos que tem que passar a acção. Sin embargo, me parece que em certas situações nosso papel é um tanto difícil. Nós não temos a capacidade de tomar decisões políticas, temos a capacidade de estudiar e definir perfectamente como tem que ser esta situação que cause de processos em que o sentido de justiça social, o sentido do bem-estar para os pobladores do meio rural está no eje de discussão. Eu aqui deixaria e mais se tem perguntas respondo com muito muito. Muito obrigado. Já os colegas que me antecedem de alguma maneira plantearam elementos que tiendem a ser comuns em nossas geografias. Sem dúvida ao mirar esse caminhar, eu encontraba que se não em todos, em grande parte dos países latino-americanos, neste momento nos vemos abocados a dois grandes hechos, de um lado, os processos de terceirização tan rápida que se han venido dando de os espacios rurales, terceirização que nos perguntaríamos de onde a onde colinda. Então, de um lado, temos essas preocupações por terceirização nas áreas rurales, e em segundo lugar, me parecia supremamente pertinente a reflexão em torno aos processos de reprimarização das economias, em nossos países, com uns efectos direitos e reales nas áreas rurales. Quando falamos de reprimarização, estaríamos abocando ese volver a ese modelo extractivista que já América Latina havia vivido, e menciono como extractivista en sentido que definitivamente la reprimarización de ninguna manera está visualizada en generar un valor agregado en las economías, en la producción e por supuesto con unos efectos que fuesen positivos para mejorar la calidad de vida de quienes están dependiendo de esas actividades. Una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo. Mientras que muchos de nuestros países pueden estar llegando a tasas de crecimiento del PIB positivas, podemos encontrar que esas tasas pueden ser positivas pero a nivel de desarrollo absolutamente negativas como se evidencian en países como los nuestros particularmente en Colombia. Esas tasas de crecimiento económico están casi que soportadas sobre la idea de esa creación de vínculos con Asia, con los países asiáticos y eso hace parte de los programas de desarrollo que los gobiernos han venido planteando. En segundo lugar, existe una sobre especialización en el sector primario, en todo el sector extractivista que está llevando la presencia de la enfermedad holandesa en nuestros países a la alta volatilidad y vulnerabilidad del crecimiento económico. Un remesón en cualquiera de los países con los cuales tenemos esos fuertes vínculos de comercio internacional y de intercambio seguramente tendrán un efecto inmenso en nuestras economías nacionales, regionales y locales. De otro lado, hay un aumento en la frecuencia intensidad de los conflictos socioambientales. Los vemos, no necesitamos muchos ejemplos porque los estamos evidenciando en nuestros territorios y evaluando los fuertes desequilibrios que se dan especialmente en los escenarios rurales. Realmente es, de pronto la diapositiva no se ve muy bien, pero es un poco alarmante para el caso de Colombia que pasa también con otros países latinoamericanos donde gran parte de esas solicitudes y esas licencias ambientales que se dieron para la extracción reciente de la minería tienen que ver no solamente con esas áreas de ecosistemas estratégicos sino con áreas de producción alimentaria que no solamente abastecían los mercados locales sino también los mercados regionales y los mercados nacionales. Esta diapositiva tiene como objetivo mostrar esa radiografía de lo que viene pasando con la actividad extractiva en América Latina. Esta es la cuenca del río San Juan en el Chocó colombiano pero que yo creo que no distaría mucho de lo que se evidencia en otros países latinoamericanos. Estas áreas arrasadas, estas áreas transformadas que no pueden ni volverán a recuperarse dadas las características de esos procesos de avasallamiento sobre el territorio. la siguiente diapositiva del río de agua en el departamento del valle evidencia lo que ha sido ese modelo de desarrollo y de crecimiento económico al cual le viene apostando la región y el país detrás de la idea de las locomotoras mineras. Y en la diapositiva siguiente es una experiencia o una diapositiva que tiene que ver con este territorio, con el Perú. son esos impactos que no solamente ocurren en la fase del consumo sino que también en todo el proceso en toda la línea casi que se dan las primeras formas de ubicación del recurso de extracción y de salida del recurso. Eso es todo. Gracias.